Turma, o Bitcoin sofrendo uma resistência muito grande na região dos 65 mil dólares, mesmo com estímulo que pode ser injetado na economia chinesa, que já anunciaram que nós teríamos aqui, de fato, um corte de juros até as mínimas históricas para evitar uma derrapagem econômica. Isso que nada mais nada menos do que eles estão com medo aqui de talvez uma futura recessão ou uma recessão que talvez está caminhando para acontecer lá na China. Quando a gente vê que tem um corte nessas taxas de juros e um estímulo do crédito, isso quer dizer que será injetado liquidez nos mercados. A China segue o mesmo exemplo do que aconteceu aqui com o banco, com as taxas de juros americanas. Na semana passada a gente viu um corte em 0,5% das taxas de juros. O esperado era de 0,25%, veio um corte acima do que era esperado. O Bitcoin, turma, chegou a reagir bem, chegou a reagir positivamente. Ele saiu aqui da região dos 59 mil e 500 dólares para quase 65, 64 mil e 900 dólares aproximadamente. A gente viu que o Ethereum também, dando uma recuperada, saiu aqui de 2,300 para quase 2,700. Algumas outras altcoins entregou uma rentabilidade talvez até um pouco melhor. Se a gente analisa aqui, por exemplo, essa SUI, SUI subindo 50%, enquanto o Bitcoin subiu aqui algo próximo de uns 6%, ou seja, quase 10 vezes mais essa moedinha subiu. Agora, o que a gente tem que prestar atenção aqui, turma? O que eu estou cabreiro com isso? Porque mesmo com um corte nas taxas de juros acima do esperado nos Estados Unidos, mais um corte nas taxas de juros chinesas, a gente está enfrentando uma resistência muito grande aqui no Bitcoin. Então, a gente tem aqui essa região que já foi testada aqui algumas vezes. Olha só, resistência, resistência, beleza? O que eu acredito aqui que pode acontecer? A gente tem aqui também, neste último movimento, está muito nítido aqui, um canal de alta. E a gente sabe, turma, em análise gráfica, que geralmente um canal de alta tende a romper para baixo, da mesma forma que um canal de baixa tende a romper para cima. A gente vinha aqui de um canal de baixa e aí, de repente, invertemos a tendência e ele voltou a subir. Agora, o que eu acredito que pode acontecer, turma? Tem uma euforia, o mercado entrou em uma espécie de euforia, pelo menos momentânea. Então, eu acredito que a gente possa estar próximo de ver, talvez, uma quebra no Bitcoin aqui, para pelo menos 60 mil dólares. Diego, você não acha que ele pode vir aqui 52, 50 mil dólares, talvez? Sim, o suporte mais forte é aqui na região dos 49. A gente tem um suporte um pouco menos forte que na região dos 52,200, 52,500. Só que eu acredito que a gente não deve perder essa região aqui dos 60 mil dólares. Acredito que possa vir aqui uma quebra. Este é o primeiro cenário que eu acredito, o primeiro cenário que eu acredito que pode acontecer. É uma quebra do Bitcoin para os 60 mil dólares, para depois a gente ver uma próxima pernada que levaria o Bitcoin para a região de 70 mil dólares. O segundo cenário que eu imagino aqui para o Bitcoin é que ele consiga romper essa região aqui de 65. E se ele conseguir fazer isso, turma, acredito fortemente que a gente vai ver um candle aqui. Imagina que isso aqui é um candle, poderia ser um candlezinho verde, um candle reto até 70k, que daria uma movimentação de mais 5 mil dólares. Acredito que poderia ser mais 5 mil dólares no dia, se isso acontecer, beleza? É claro, tem que romper os 65 mil dólares. Se isso acontecer, seria o segundo cenário. A gente poderia, de fato, comprar este rompimento e surfar aqui essa pernadinha de alta que vai ter entre 65 e 70 mil dólares. São os dois cenários que eu estou imaginando que vai acontecer no Bitcoin. Outro ponto que a gente tem que analisar agora, turma, algo que está me deixando mais, como se diz, mais feliz nisso tudo. Não é só o Bitcoin até, às vezes, demonstrando uma certa fraqueza para nós. É isso aqui, nós temos a dominância do Bitcoin em um canal de alta. Lembra que eu falei agorinha que um canal de alta, geralmente ele quebra para baixo? Se isso aqui acontecer, turma, adivinhem qual será o próximo movimento estondoso dos mercados? Out-season, né? Que é aquele momento em que as out-coins tendem a subir bastante. Eu dei exemplo aqui de algumas out-coins que já estão subindo bem. Das moedas, né? Vamos fazer um adendo aqui. Das moedas mais consolidadas, né? Tirando as meme-coins, porque o destaque, talvez, nessa movimentação toda de recuperação dos mercados nos últimos dias, seja para as moedas de meme, principalmente as moedas de meme com temas de gato, né? A gente analisa aqui, por exemplo, vamos pegar essa popcat aqui, né? All-time high, ou seja, no maior preço de todos os tempos, né? Olha aqui, chegou a bater 1,8. Nossa senhora, 1,8. Olha isso para vocês verem aqui. Então, se a gente pega aqui de semana passada, vamos pegar aqui da quarta-feira, né? Que foi aquele movimento de alta que o Bitcoin começou a fazer. Até agora, a gente tem um movimento de 50%, né? De valorização nessa moeda. Não só ela, a gente pega aqui outras, né? Enquanto o Bitcoin está sofrendo aqui, né? Está perdendo, está caindo 1%. Olha essa outra moedinha aqui, meu, né? Subindo aí 4,5% no dia. Se a gente pega aqui de quarta-feira passada também, nós estamos falando de uma valorização aí de quase 50% também. Então, essas moedas aqui, turma, está sendo destaque. E por que essas moedas de meme, né? Com temas de gato, está sendo destaque? Se a gente faz uma pesquisa rápida aqui ali no Twitter, a gente vê o que é a tendência, né? Em relação à criptomoeda, a gente vê que as comunidades, né? Dessas meme coins, elas estão muito fortes. E a Binance já postou em um Twitter dela oficial, a win em comunidades. Ou seja, o que eu acredito, né? Que talvez seja a próxima onda aí do mercado cripto, né? As moedas que tenham comunidades fortes e que tenham algum tema ali, seja de gato, de cachorro, né? Ou de sapo. Porque a Binance, depois de muito tempo, ela listou três meme coins de uma única vez, que foi a Turbo, a Neiro e... Ah, outra eu esqueci. Mas olha só para você ver o que aconteceu depois disso, né? Se a gente pega aqui Turbo, depois que ela foi listada lá na Binance, a gente está falando aqui de uma alta de 70, 76% aproximadamente. Se a gente pega essa Neiro aqui, ó... Cadê? Não é essa. Porque tem 10 Neiro, né? Esse ciclo está tão difícil, turma, que uma única moeda parece que tem ela em todas as redes. E fica difícil da gente fazer o acompanhamento dessas criptomoedas. Por quê? Porque, cara, a gente... Eu, por exemplo, eu acompanhava essa Neiro aqui que tinha na Bybit, ok? Essa Neiro que já tinha na Bybit. Ela chegou a subir, de repente, 700% aqui numa semana. E aí, quando listou a outra moeda, também com o nome de Neiro lá na Binance, o que aconteceu? Essa moedinha aqui chegou a cair 90, 90, uns 80%, 66%. Esse ciclo está muito difícil, cara. É uma moeda sendo criada atrás da outra. Então, está difícil realmente de acompanhar os projetos e para saber, de fato, quais são as moedas que têm o maior potencial aí de valorização. Está realmente mais complicado, né? A gente tem que estar acompanhando um pouco mais de perto. Mas voltando aqui para o nosso tema, né? Depois que essa moedinha Neiro foi listada lá na Binance, olha só para vocês verem aqui uma coisa. 3 mil? Não vou pegar esses 3 mil aqui, não. Vou pegar aqui do próximo dia, né? Porque, geralmente, esse primeiro candle aqui é uma valorização só nominal. Ela nunca aconteceu, de verdade. Ninguém nunca conseguiu. Mas olha só para vocês verem aqui, ó. Nos 3, 8 dias sequentes, na sequência da listagem, o que aconteceu? Essa moedinha subiu 238%. Uma meme coin com um teminha de cachorro. Aí teve uma outra meme coin que foi listada aqui, a Turbo, com tema de sapo. Então, assim, acredito que o próximo hype das criptomoedas, igual a gente teve o hype das moedas de inteligência artificial, talvez as meme coins, turma, vão liderar aí, de fato, quando essa dominância do Bitcoin quebrar, de fato, para baixo aqui, que a gente vê essa tendência de alta na dominância do Bitcoin quebrar para baixo. Por quê, turma? O que significa dominância? A dominância para cima, a dominância em alta do Bitcoin, o Bitcoin subindo mais do que as altcoins. dominância do Bitcoin baixa, o Bitcoin subindo menos do que as altcoins. Então, é basicamente isso, beleza? Quando isso aqui quebrar, o que eu vou ficar de olho? Vou ficar de olho em meme coins e vou ficar de olho em moedas de inteligência artificial. Só que mais ainda em meme coins. Porque elas já nos mostraram aqui que pela ação do preço, essas moedas estão muito fortes, né? Olha isso aqui. Olha o IF. Vocês veem aqui uma coisa recuperando. Só de ontem para hoje, quanto que ela subiu? É quase 21%, né? Então, é isso que eu vou ficar de olho. Só que, para mim, primeira coisa, né, turma? É deixar ver, para a gente saber para onde que vai esse Bitcoin aqui, né? Bitcoin ainda em resistência. Estou segurando aqui essa posição, né? Essa posição de short. Vamos ver, vamos torcer. Ah, Diego, mas você vai torcer para o Bitcoin corrigir? Cara, vou torcer para ele dar uma quebrada aqui, em 60k, para poder montar mais posição e ver o Bitcoin subindo. Já falei também um milhão e meio de vezes, que eu acredito que o topo do ciclo desse mercado vai ser com o Bitcoin em algo próximo de 230 mil dólares, porque nós temos uma bandeira de alta no Bitcoin que pode fazer ele subir mais, pelo menos, 197%. Isso levaria o Bitcoin para 230 mil dólares. E é isso, né, turma? Tenha um pouquinho de paciência agora para a gente descobrir para onde vai o Bitcoin, se ele vai romper 65. Se ele não vai romper 65, ele vai quebrar para 60. Na minha opinião, qualquer quebra do Bitcoin, qualquer quebra que eu falo, né, turma? Correção é oportunidade de compra, seja para trade, seja para longo prazo. E é isso, turma. Essa é a nossa análise aí de hoje, ok? Fala para mim, o que você comprou nesses últimos dias aí, turma? Quais criptomoedas vocês adicionaram aí? Bora ver. Não esquece, turma, de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Então, clica aí e já se inscreve.